Fala pessoal da World Games Brasil, como estão? Tranquilos? Bom... Como eu prometi no outro vídeo do Mortal Kombat 2, eu disse que eu ia fazer um vídeo zerando o jogo completamente. Pensando bem, resolvi fazer isso. Vou mostrar aqui para vocês o controle original do Master System. Que é o 3 Compacto. Controle da Tectoy, dois botões e a direcional. E super conservado. Vamos em frente. Fight. Fight. O primeiro foi o Scorpion. E agora o Reptile. Fight. 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 Date. Fuck. missions. Fight. colossal. decomposition. Kitana FIGHT! E agora o Jax. E agora o Jax. E agora o Jax. E agora o Jax. No segundo round apenas com o chute. Sem usar bloqueio nenhum. Apenas o botão de chute no segundo round. Porque aqui quem vai aparecer é a Jade. O que isso não é possível jogar no de Mega Drive, Super Nintendo e Master System. Então vamos tentar. Agora é a hora. Eu acho que eu consegui. Agora sim. Tanto faz se eu ganhar ou perder, eu vou passar pra cá do mesmo jeito. Vamos para o Gorolar. Tanto faz se eu ganhar ou perder, eu vou passar pra cá do mesmo. Tanto faz se eu ganhar ou perder. Tanto faz se eu ganhar ou perder, eu vou passar pra cá do mesmo jeito. Tanto faz se eu ganhar ou perder, eu vou passar pra cá do mesmo jeito. Consegui. Tanto faz se eu ganhar ou perder, eu vou passar pra cá do mesmo jeito. Agora vamos voltar para Outward. Tô chegando ao final. Tô chegando. Tô começando a complicar. 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 E é isso aí, chegamos ao subchefe, o Quintaro. Agora vai ser paradadura. E é isso aí. Nossa, véi, esse é o apelo. É, era melhor deixar ganhando assim. Agora eu consigo. Nessa próxima ele fica mais calminho. Só assim tem que matar ele. FIGHT! Conseguimos. E agora, o chefão. O fodão de todos. O Shao Kahn. Mais conhecido no Mortal Kombat 1, 2 e 3. E nos outros também. Vamos lá. Ele é o mais fraco. Só mais uma e já era. Consegui! Consegui! E é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo zerando o Mortal Kombat 2 de Master System. Muito obrigado pela companhia de vocês. Acabei morrendo só uma vez. Mas esse era o necessário para derrotar. Eu tive que gastar um continue. Mas não tem problema. Bom. É isso aí, galera. Adicione aos favoritos o vídeo. Acesse o nosso site. Portal WorldGamesBrasil.Blogspot.com e se inscrevam no canal da Portal WorldGames. Um abraço. E até o próximo vídeo. Fui!